E aí, pessoal! Beleza? Eu sou o Max e hoje estamos com o nosso Jovem Carlinhos! Já começamos aqui, meu. Olha só, tem um útero aqui perto da gente. Eu tô até com medo. Nosso companheiro ali ficou um pouquinho assustado. Opa, central aqui parece que tá cheio. Que isso? Opa, parece que tem um carro no adulto ali. Opa, vou mandar uma amizade. Vamos ver se a gente consegue fazer amizade aqui. Vamos correndo. Olha só, parece que até o momento tá tranquilo aqui. Olha. Olá, amigo. Tudo bem? Isso, fizemos amizade aqui já. Olha só. Agora temos uns companheiros aqui. Olha! Carcassinha pra gente se alimentar. A gente tá aqui na central. Acho que aqui é um pouquinho perigoso, mas como a gente fez amizade com esses dois Carnotaurus aí, eu acho que a gente não vai ter grandes problemas. É! A gente foi adotado. Olha, esse carro aqui é gigante perto da gente. Pronto. Consegui encher minha fome. Agora estou um pouquinho mais tranquilo. E eu vou andar um pouquinho por aí aqui, né? Deixa eu ver lá do outro lado. Como é que tá a situação aqui. Olha só, parece que tem... Eu acho que é um... É o Zuta ali em cima. Olha só. É. A gente tem até segurança agora. Ah, agora a gente tá mais seguro. Olha, a gente tava preocupado, hein? Com a nossa segurança. A gente é pequenininho e tem força suficiente pra estar lutando com predadores muito grandes. Será que eles vão pra algum outro local? Eles estão gritando aqui em localização. Não sei se eles estão tentando se comunicar com outro Scardo. Vamos correndo aqui um pouquinho. Vou lá atrás do outro grandão ali, ó. Ele saiu correndo lá pro lado de lá. Tá gritando ali. Será que ele tá se comunicando com... Opa. Vou dar uma olhadinha lá, né? Não vou me arriscar muito, mas... Vou dar uma passadinha lá. Vou ver o que tá acontecendo aqui na frente. Tá gritando localização. Vou ficar esperto ali também. Opa. Já que a gente corre um pouquinho rápido... A gente vai ter muitos problemas, né? A não ser que apareça um predador muito rápido aqui. Olha só. Eu não sei onde ele se enfiou aqui. Ele sumiu! Sumiu! É, sumiu mesmo. Melhor voltar lá. Voltar pra perto do maior carno lá, né? A gente não tem muitos probleminhas. Opa. Ali, ele tá até esperando a gente ali. Eu acho que ele ficou até um pouco preocupado que a gente saiu correndo. Dois mil anos depois. Nossa! Depois de andar muito, parece que o nosso irmãozinho encontrou... Meu Deus! O que é isso aqui na frente? Parece que é um... É um hipocado! O que é isso? Mandar a misão de brulho! Opa, opa, opa! Não, não, amigos. Sou um carninho. Sou amigo, sou amigo. Por favor. Caramba, meu Deus do céu! Eu não esperava encontrar dois monstros desse, meu. Nossa! Vou tentar acompanhar eles aqui, mas acho que isso não é possível. Eu vou ficar por perto aqui. Quem sabe caia um pouquinho desse poder aí pro nosso carnip que tinha aqui. Mandar um pouquinho mais de amizade. Eu acho que eles estão conversando ali com o Rex. Negociando aqui o território, né? Caramba, meu Deus do céu! Olha só! Olha, chegou o nosso outro companheiro cardo ali, ó. É a reunião aqui. Será que vai rolar um confronto ou uma caçada? Opa, deixa eu ficar atentamente aqui, né? Eu não vou ficar nem na frente caso eles ligarem o modo turbo aí. Acho que... Destrói até o mapa aqui. Passar pertinho dele aqui, ó. No meio deles dois aqui. O Rex ficou até amigável, coitado. Tá tremendo ali, ó. Vamos continuar andando aqui. Vou deitar aqui perto do outro Carnotauro. Caramba! Vou descansar um pouquinho, que eu gastei bastante estamina correndo. Olha! Hoje tá sendo um dia agitado, hein? Olha, tô feliz agora. Eu não esperava encontrar um Whipple por aqui de bobeira. Uma raridade. Pronto. Minha estamina vai demorar um pouquinho pra encher. Enquanto isso, a gente descansa aqui junto com o Scarno. Eu acho que eu estou enchendo a estamina deles. Ou... Só aguardando mesmo alguma presa aí. Não sei, o Rex aqui tá até agora... Não acreditando, né? Olha só. Minha estamina já está quase cheia. Opa! O bicho deram rugido ali, meu. Estão aquecendo o motor aqui pra sair. Vou levantar um pouquinho também. Nosso outro companheiro aqui tá descansando. Acho que ele tá muito cansado. Opa! Estão correndo ali. Ó, os bichos são rápidos. A gente é tão pequenininho, hein? Quando a gente começar a correr, a gente vai ficar pra trás e vai comer poeira, meu. Ó, correndo ali. Ih, até que a gente tá acompanhando ele andando, né? Vou ir na frente aqui um pouquinho. Ó, deitou ali. Parece que tá descansando agora. Será que fomos adotados por dois hipocarno? Alguns centímetros depois... Olha só, parece que temos um intruso aqui. Um Rexzinho. Mas o nosso pai Ipo aqui matou o Avinho aqui pra gente tá se alimentando. Olha, Rex, vamos ser amigáveis. Opa! Nosso pai aqui tá de olho na gente. Enquanto a gente se alimenta. Tá tendo certeza se o pequeno Rex ali vai tentar atacar a gente aqui, né? Olha só, me alimentei. Obrigado, papai, pelo lanchinho. Agora vamos voltar ao descanso. Parece que aquele ali é o filhotinho do Rex ali. Tá reunindo aqui uma família mista. Agora daqui a pouco eu vou ter que beber água. Já tô ficando com um pouquinho de sede. Deixa eu ver se tem algum lago por aqui. Deixa eu utilizar meu faro aqui. Já aproveito e pôr uma passadinha lá. Deixa eu ver... Pra onde? Pra onde tem um lago? Aqui. Pronto, consegui. Conseguimos aqui farejar. Ei, parece que não tem nenhum lago por aí. E os lagos tão muito longe disso sim. Olha, vai ser uma longa jornada. Pra tá bebendo um pouquinho de água. Deixa eu ver aqui. Ih, tem um tarapto aqui pra baixo. Bem perigoso pra gente sozinho. Acho que não é uma boa ideia. Eu vou descansar mais um pouquinho. Daqui a pouco eu saio pra algum lago aí. De repente o nosso pai Ipo aí leva a gente lá. Alguns momentos depois. Tá rolando uma caçadinha aqui, ó. Todo mundo com fome. Acho que vamos iniciar a migração aqui. Vamos explorar um pouquinho. Olha só. Corre igual um turbo ali. A gente já ficou pra trás, né? Vamos ver se eu consigo chegar. Ah, ali na frente parece que é a central. Então já dá pra gente beber um pouquinho de água. Cadê o outro? Ah, o outro ficou lá pra trás. Ele tá lanchando. Enquanto isso eu saio correndo. O outro tá ali na frente. Olha só como é que ele corre muito rápido. Tem nem condições de eu alcançar ele. A gente só pode comer poeira mesmo. Vamos correndo aqui. Vou aproveitar e beber um pouquinho de água que eu estou com muita sede. Olha, parece que ele tá caçando ali. Eu não sei. Ele passou correndo ali. Não, não acho que não. Ah, ele foi lá pra cima. Olha o Diablo Ceratops aqui. Olá, jovem. Olha, ele passou ali perto dos outros ali nervosos. Deixa eu voltar aqui. Beber um pouquinho de água. Ó, gritando o bicho. Bicho tá nervoso. Deixa eu deitar aqui. Deitar, olha só. Beber um pouquinho de água, né? Será que o outro hipo tá caçando ali? Ih, tá caçando. Não, na verdade ele só deu um susto ali mesmo no Diablo Ceratops. Pronto, eu consegui encher minha água aí 100%. Vou voltar lá pro Zipo lá, pra nossa família. Ficar perto lá de todo mundo. Ficar bem mais protegido. Tem um Zuta aqui em cima. Todo ferido e eu não vou ficar muito por aqui. Não, porque eu não quero virar lanche. Olha, já tem um correndo ali. Opa, opa aqui, meu pai Ipo aqui, ó. Mais tarde. Olha só, pessoal. Depois de muito tempo, chegou mais um aí, ó. Mais um membro pra família. Mais um hipocarno. Olha só. Agora a nossa família tá bem maior. Somos três equipão. Mais os nossos outros familiares que estão deitados por aí. Espalhado. Eu vou aproveitar aqui também pra tá descansando um pouco. Que a gente merece. O Rex tá ali bebendo água. Eu já estou com fome. E eu acho que eu tenho que caçar alguma coisa pra me tá se alimentando. Vamos ver se eu acho algum Orodromeus, alguma avinha por aqui. Senão a gente fica com situação feia aqui. Opa. Será que avistaram alguma coisa ali? Será que apareceu outro Ipo por aqui? Eu acho que não. Até o momento não. Opa. Tá ameaçando ali. Ih. Será que ele tá ameaçando outro Ipo ou algum Rex? Alguma coisa? Vamos correndo aqui pra ver se eu consigo avistar. Não. Aparentemente não tem nada ali. Só o Rex mesmo. Três dias depois. Olha só. Aparentemente eu tô escutando uns sons por aqui. Eu não sei se tem Ipo e Espino por aqui. Ou outras criaturas. Eu vou dar uma passadinha de leve pra ver se a gente consegue caçar alguma coisa. Deixa eu ir andando aqui devagarzinho. Olha só. Vamos aqui no nosso mod Stealth. Deixa eu olhar pra todos os lados. Pra todas as direcções. Vamos ficar atentos. Opa. Olha ali na frente. Um suco mimo. E ele está parado ali distraído. Vamos andando aqui devagarzinho. Olha só. Ele acabou de soltar uma localização. Eu acho que ele está se comunicando. Prendi na árvore aqui. Prendi em tudo. Com outros. Opa. Opa. Agora eu vou com tudo. Vamos aproveitar o momento que ele tá ali fora d'água. Mordi. Isso. Boa. Aê. Mais uma. O bicho tá ameaçando ali. Ele tá nervoso. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Deixa eu ficar atentamente e tomar cuidado. Deixa eu ver se tem uma brecha ali pra me encaixar. Um ataque certeiro nele. Isso aí companheiro. Ameaça. Agora eu vou com tudo enquanto ele tá distraído. Boa. Meu Deus. O bicho ficou nervoso. Tá vindo atrás de mim com tudo. Pronto. Deixa eu aproveitar aqui. Oh. 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 Quase. Pronto. Boa. Isso. Olha. Ele tá um pouquinho distraído ali. Ele tá tentando encher o Buster dele pra atacar a gente com tudo. Agora eu vou... Uh. Não, não, não. Ele tá de frente ali ainda. Ae. Deixa eu virar. Ele olhou pra trás a mordir. Haha. Mas me acertou também. Tamo indo bem até o momento. Opa. Ae. Ah. Tamo. Haha. Consegui, mas tá finalizando com sucesso. Suco Mimos. Que aparenta ser um jovem que estava aqui na beira do lago distraído. Deixa eu comer um pouquinho aqui dessa carcaça aqui. Tá se deleitando com o nosso troféu aí. A gente merece, né? Depois de um dia bastante agitado. Opa. Caindo bem agora esse lanchinho. Ae. Olha só que desilícia. Pronto. Eu vou deitar aqui um pouquinho pra descansar. A gente merece. Uh. Maravilha. Essa água refrescante gelada aqui. Ha. Pronto. Vamos só apreciar essa linda paisagem. Não sei onde foi parar. Os hipocarnotauros sumiram. Nosso companheiro tá ali em cima ali. Fazendo um mapeamento aqui. Pra ver se tá tranquilo. Se a gente não chamou a atenção de outros carnívoros. Eu espero que não, né? Enquanto isso eu relaxo aqui um pouquinho. Deixa eu deitar aqui um pouquinho mais perto da carcaça. Caso apareça outro predador. Ele vai ver que essa carcaça aqui tem dono. E é o nosso carno aqui. O nosso blackzão. Mas, pessoal. A gente vai ficando por aí aqui. Espero aí que vocês tenham gostado aí da nossa grande jornada de filhote adulto. Fomos adotados aí até pelo hipocarno. Só que agora eles sumiram. Não sei pra onde eles foram. Eles foram muito rápido. Mas, muito obrigado aí por ter assistido. Um grande abraço. Se você não for inscrito no canal. Se inscreva. Ative o sininho. Comente aí. Deixe like. Compartilhe. Falou aí. Fui. 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 Tchau, tchau.